LORCANA está chegando esse ano e hoje eu venho aqui para trazer todos os detalhes que nós temos até agora sobre esse novo TCG Trading Card Game da Disney. Eu fiz um vídeo ano passado falando sobre o jogo logo quando ele foi anunciado, eu hypei desde o primeiro momento e não só eu como muita gente da comunidade do Diário Planalta, muitas outras pessoas também de fora da comunidade até de fora da comunidade dos card games, eu vi que está muito interessado aí nesse novo jogo da Disney que está prometendo trazer muita coisa bacana para a galera que curte esse tipo de jogo. A gente não tem muitas novidades ainda sobre a gameplay, a gente não sabe como que o jogo funciona mas quanto mais produtos eles vão lançando, revelando para a gente, mais a gente consegue especular. E o objetivo desse vídeo é não só mostrar as novidades, os produtos, mas também fazer uma pequena especulação com vocês sobre como vai ser esse jogo. Bem, nós estamos aqui no site oficial do LORCANA para revelar algumas novidades aí que eles já colocaram. Eles lançaram no Twitter recentemente algumas coisas, eles tiveram em uma feira de jogos, se eu não me engano, acho que na Alemanha recentemente, que inclusive é um dos países que eles vão lançar o jogo, né? É uma das línguas oficiais aí, iniciais do jogo, mas eles trouxeram aqui, colocaram todas essas novidades no site oficial então toda a informação que a gente tem aqui é oficial, tá? É a informação que realmente a gente pode acreditar, obviamente. A gente já sabe que o primeiro lançamento, né? A coleção inicial do LORCANA vai se chamar aí o primeiro capítulo, né? E vai vir junto com diversos produtos, por exemplo, como Starter Decks, tá? O que são Starter Decks? Se você já joga Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Você provavelmente já está familiarizado aí com esses produtos selados, né? Que vem um deck pronto pra você simplesmente tirar da caixa e jogar São produtos que normalmente em qualquer card game não tem um valor muito alto agregado em relação a cartas, né? Não vem cartas muito raras, nem com Power Level muito alto Mas são decks que normalmente ajudam novos jogadores a entender como funciona o jogo e ter o seu primeiro contato com o jogo Então nesse deck a gente vai ter um deck de 60 cartas Incluindo duas cartas FOIL do personagem que estão na frente da caixa Então a gente vai ter aqui um deck de Moana com Mickey Então vai vir a carta da Moana e do Mickey FOIL Deck da Cruella com o Aladim Caralho, se esse cara não for Aladim aqui eu vou passar vergonha nesse vídeo Mas tudo bem E aqui o deck da Elsa com o Rei Leão Imagina a Elsa montada aí no Rei Leão Faz o menor sentido É muito provável que o Rei Leão comesse a Elsa Nas selvas da África Agora que eu percebi que ficou muito esquisito essa frase Desculpa Disney, não era a minha intenção Enfim, além disso vão vir 11 Game Tokens E guarda esse detalhe, tá? Game Tokens é algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo Porque eu acho que é algo que vai significar muito dentro da gameplay do jogo, tá? Um Rulebook, né? Ou seja, um livrinho pra entender as regras O que é muito bom vir antigamente no Magic e isso hoje não vem mais E um Boosterzinho contendo 12 cartas randomizadas Isso parece muito aí com os Planeswalkers Decks pra galera do Magic, né? Onde já vem um deckzinho baseado num personagem principal do Magic E aí dentro dessa caixa vem mais um Boosterzinho extra Que você pode abrir e de repente tirar coisinhas legais para melhorar o seu deck Então, outro pequeno detalhe nessas caixas são esses símbolos aqui do lado O que me parece, tá? Que são símbolos que vão funcionar como cores no Magic Ou até mesmo os elementos no Pokémon, né? Talvez você precise unir dois tipos Não sei se vai ser permitido unir mais tipos Mas talvez dois tipos desses elementos Pra você montar um deck E aí você precise dos recursos que são dados por esses elementos Pra poder conjurar as suas mágicas Vou falar mais um pouquinho disso mais pra frente Mas é algo interessante da gente prestar bastante atenção, né? Vou até dar um zoomzinho a mais aqui, ó Vamos lá Pra vocês darem uma olhada Olha aqui, ó, tá vendo? Bem do ladinho da caixa aqui Os elementos E aqui em cima acho que vem falando, se eu não me engano É... É... Olha lá, você tem seis tintas mágicas Então seriam elementos, seriam tintas Pra gente invocar, né? Summonar aí nossos personagens E aí eles falam um pouco dos Boosters, né? A princípio vão ser Boosters de doze cartas cada Então são seis comuns, três em comuns Duas cartas podendo ser rara, super rara Ou lendárias E uma carta foil Já tá bem melhor do que o Magic, né? Já tá mais parecido aí com o set booster, né? Do Magic do que o draft booster Então, pra mim, eu prefiro que venha menos cartas, né? Só que mais cartas legais dentro do booster Do que você ver um booster com um monte de carta E a grande maioria dessas cartas são bulk, né? Não serve pra nada Nós temos aí o Jumping Gift Set Isso aqui é muito legal Isso aqui lembra alguns poucos produtos do Magic Mas muitos produtos do Pokémon, tá? Vai vir duas cartas foil oversized, né? Grandes, maiores do que normal Provavelmente não vão ser jogáveis, né? Não sei se vai ter algum formato, de repente Que a gente vai poder utilizar essas cartas Mas provavelmente não Duas cartas jogáveis foil Então aí os personagens principais Aqui no caso o Hades, né? E a Mulan terão as cartas grandes E as normais delas no formato foil 34 Game Tokens Aqui vem 11 Game Tokens E aqui vem 34 Pensando que você vai dividir com alguém Talvez ficaria metade pra cada um, né? 17 pra cada um Aqui 11 Então já pensa aí que esses tokens Vão ser alguma coisa muito importante no jogo E 4 boosterzinhos com 12, né? Acho que booster normais, né? Como esse com 12 cartas cada um É como se você fosse comprar um kitzinho ali Ao invés de comprar 4 boosters avulsos Você compra 4 boosters e ganha aí um prêmio extra, né? Uma coisinha a mais Bem legal também E aí por último The Ultimate Choice Illuminear's Trove Que é uma caixa que vai vir Isso lembra muito o Gift Box do Magic Uma caixa pra você guardar, né? As cartas 2 deck boxes 8 booster packs 15 Game Tokens E 1 Player's Guide Provavelmente parece realmente muito com Parece muito com o Gift Bundle do Magic, né? O Gift Box do Magic que não vendem mais E aí a gente tá falando dos acessórios que você pode ter, né? Os Sleeves, né? Os Shields, Deck Box, Play Match, Portfólio Tudo que a gente já tem em todos os outros card games Não é muita novidade Agora, novidade mesmo é Isso daqui que a IGN gringa lançou, né? Fondo sobre a data de lançamento Primeiro que A gente já sabe, né? Vai ser em agosto que vai ser lançado Vai vir primeiro pra Local Game Stores Que eles chamam, né? Que são como se fossem as lojinhas de Magic Pokémon, etc. Aqui no Brasil, né? Tem isso ao redor do mundo todo Depois, acho que lá pra setembro Que elas vão pra Pra as grandes lojas, né? De revenda E tudo mais Então vai ser lançada primeiro Estados Unidos Canadá Reino Unido França Alemanha Suíça Áustria Bélgica Holanda E Luxemburgo Dez países Apenas Apenas Vocês veem que nem no Japão eles vão lançar ainda E nem na Europa completamente, né? Então é bem reduzido isso mesmo É... Aqui algumas imagens, né? Dos personagens que a gente acabou até vendo ali, né? Deixa eu ver se é o Aladdin mesmo É o... Eu não sei Se for o Aladdin É a skin dele já como, né? Como príncipe Mas enfim É... Aqui temos ali um resumo, né? De tudo aquilo que a gente viu ali no site da... Da... Da Lorcan oficial E aí... Aqui a gente tem aqui, ó É... Vão ser três diferentes Starter Decks, né? Que vão ter uma lista de 60 cartas É... Cada uma na combinação das seis cores E aí ele bota bem assim Que pode ser Amber e Ametista Esmeralda e Rubi Steel, que é aço, se eu não me engano E... E Safira Então vão funcionar É... Mais ou menos como Magic The Gathering Como as cores no Magic The Gathering, né? Então isso pode vir A significar alguma coisa ali E aí o... O importante aqui também É que eles vão lançar esse produto Na verdade eles vão estar, né? Lá na... No evento que vai acontecer Nos Estados Unidos aqui Aonde... Jankong 2023 Que vai acontecer lá em agosto E quem participar dessa Jankong Da Jankong, né? Vai ter a oportunidade de... De comprar aí, né? O Disney Lorcan Aí... É... Nessa... Nessa... Nesse grande evento Que tem lá nos Estados Unidos Inclusive Se você for pra Jankong Você faz parte da comunidade aqui do canal É... Eu tenho bastante interesse Em colocar as minhas mãos O quanto antes desse produto Porque eu realmente estou acreditando Que ele vai demorar pra chegar no Brasil Então... Se você tiver alguma forma Se você estiver me assistindo Se você for dos Estados Unidos Ou de algum país Que vai receber esse produto aí Quiser entrar em contato comigo Pra gente trocar uma ideia Eu queria muito Muito poder fazer conteúdo desse jogo O quanto antes assim Que ele for lançado, tá? É isso Manda uma ideia aí Se eu pudesse, cara Se eu conseguisse Eu faria de tudo Pra participar dessa Jankong Só pelo Lorcan Tamanho ao hype Que eu estou por esse jogo, tá? E aí... A gente tem também aqui Um sitezinho, né? Que é o Lorcania Que eu acho que Já é o primeiro site Assim de referência Que tá começando agora Então provavelmente A gente vai usar bastante Esse site Pra saber as novidades do jogo E ele já tá Começando a alimentar o site Com a base, né? De cards Então se você quer ver Os cards que já foram lançados Tem aí o Lorcania.com E aqui a gente pode falar Sobre algumas... Algumas... Coisas que a gente vê nas cartas, né? Por exemplo Aqui é muito claro Que parece que ele tá falando Sobre tipo um ataque E uma resistência, né? Aqui provavelmente Sobre um custo de mana Um custo de conjurar a carta E muitas das cartas Elas falam Elas têm esse tipo de... É uma... É um... É um losango É uma espada É... E que na minha opinião E na opinião de algumas pessoas Que já estão analisando o jogo Vai ser um recurso Muito importante Talvez até inclusive O recurso Que vai fazer você Ganhar o jogo Então eu vi Algumas especulações Pela internet É... Que eu achei bastante Plausíveis É... O Lorcania Eu acredito que ele não vai ser um jogo No estilo Magic No estilo Magic E Yu-Gi-Oh Ou Flash and Blood Por exemplo De você É... Conquistar a vitória Derrotando um oponente Através de combate De dano Levando o oponente A zero de vida Ou algo do tipo Um herói Um... Né? Ou seja, um herói na mesa Ou seu próprio oponente Eu acredito que ele será Um jogo muito mais próximo Do Pokémon Ou até mesmo Do Key Forge Né? Que foi até um jogo Que foi lançado aí Alguns anos atrás Pelo Richard Garfield Mas que também não teve tanta Né? Não... Não teve Tanto sucesso assim Né? Como por exemplo O próprio Flash and Blood Tá tendo atualmente Então acredito eu Assim como várias pessoas Que estão especulando aí Pela internet Vocês podem ver vários vídeos Aqui no YouTube Que tem gente que tá falando isso Que provavelmente será um jogo Onde você vai ganhar É... Gerando Acumulando recursos Então quando você chegar A um certo número de recursos Você ganha um jogo Muito provavelmente Vai seguir essa linha Por ser um jogo da Disney Por ser um jogo para Crianças, né? De 8 ou mais Então a gente vê Aqui nos próprios boosters, né? Que é 8 mais Então é uma idade Bem mais abaixo, né? Pra criança o jogo Não é pra adolescentes Como Magic Que é 13 ou mais Então eu acredito que Vai ter muito essa ideia Realmente, né? De você ter um jogo De fantasia Você tem uma estratégia Mas você não tem Um... Uma ideia subliminar De combate De... De luta Daquela coisa realmente Como a gente tem Em outros jogos de fantasia Que são mais violentos, né? É o que a gente pode esperar É... Ainda tem muita coisa Pra sair sobre o jogo Eu tô muito ansioso Pra saber Como que é a jogabilidade Desse jogo E muito ansioso Pra colocar as mãos Nesses produtos Então Se você tá assistindo O canal agora Também tá ansiosa Também tá hypado Também estão curiosos Animados Para esse novo jogo Esse novo TCG É... Eu gostaria muito Que vocês deixassem Um comentário aí embaixo É... Sobre as suas expectativas, né? Deixar um likezinho Pra eu saber Que vocês querem Ter mais vídeos aqui Sobre Lorcan Porque aí Toda novidade que sair Eu trago pra vocês aqui E se inscreverem no canal Porque Assim que for possível Eu quero trazer Contro desse jogo Seja Ensinando a jogar Seja Unboxing Seja Gameplay O que Eu puder fazer De Lorcan Pra vocês Eu vou tá fazendo Beleza? E se por acaso Você também tem algum jeito Aí de colocar As mãos Em um produto de Lorcan Antes dele vir pro Brasil Me dá um toque aí Porque eu tenho Bastante interesse Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês E até a próxima